E aí pessoal, Henrique Ribas aqui de novo, pós-cast no ar, terceira edição, tô muito feliz com o resultado desse projeto, queria agradecer novamente mais uma vez, papo de fotógrafo, Ana Kariani e meu querido Petroco, por todo o carinho que vocês têm tido com a gente. Hoje eu recebo aqui uma pessoa mega especial, digamos, na minha carreira fotográfica e na minha vida como amigo, Rafael Kareliski, direto de São Paulo. Beleza, meu amigo? Beleza, direto de São Paulo. Como é que tá o clima aí? Porra, até que hoje tá bem de bom. Aqui tá um calor dos infernos, velho. Aqui tá de boa. Pois é, e eu cheguei há pouco tempo do sul do Brasil, tava um frio desgraçado, de repente eu volto, vou pra Tiradentes, que é o interior de Minas, não sei se você conhece, mas tava lá fazendo 12, 13 graus, e eu volto pra BH, tá tipo 27, 28. É bom que pasteuriza, né? Tipo, eu já tô bem pra ser estocado e comercializado. Eu pasteurizo, né? Que porra. Parceiro, como você já deve ter ouvido os dois primeiros podcasts que a gente fez com o Lucas Rose e com a Likiz, e que falamos bastante de Photoshop, eu escolhi você a dedo pra gente falar bastante sobre a pós-produção dos grandes arquivos Fuji, do equipamento Fuji, dos arquivos RAF, da mega, digamos assim, possibilidades que esses arquivos têm, dos medos e dos conceitos que as pessoas, às vezes, têm em mente, que nem sabem por que que existe. Então, assim, te escolhi a dedo. Não sei se você sabe porquê, mas você é um cara que me influenciou nessa mudança. Eu não sei se você vai lembrar disso, a gente tava em Vitória no ano passado pra gente fazer o primeiro congresso capixaba que a gente palestrou lá, né, da Erika Nikos, e a gente ficou hospedado no mesmo quarto, e por acaso você tinha, tava com a X-Pro2 já, há um bastante tempinho já, já tinha trocado o seu equipamento, e eu, graças a Deus, tive o prazer de pegar na câmera pela primeira vez ao vivo, de entender como é que ela funciona. Você me mostrou um casamento inteiro feito com elas, e eu meio que tirei da minha cabeça certos problemas que eu via. Rola uma pá de mito em volta do Miralas, né? Rola mitos e mais mitos, né, na verdade. Crop, né? Acho que um dos maiores mensagens é o crop. Pois é, vamos falar um pouquinho disso, porque uma das primeiras coisas que eu falei, cara, e aí, vou sair de uma full frame, eu tava numa câmera crop quando eu era mais iniciante, de repente eu fui pra full frame, foi a migerada full frame, e agora eu fui pra crop de novo. E aí, conta um pouquinho disso, o que é essa experiência de ser Fuji? Mas antes de você falar, me fala quem é você pra galera te conhecer, quem ainda não te conhece. Vamos lá. É difícil falar de você mesmo, né? Fala de você mesmo pra você mesmo. Você por você mesmo. É, de mim pra mim mesmo. É, não, loucura. Bom, sou o Rafael Karelitsky, fotógrafo, fotógrafo. Eu tenho tirado esse sobrenome fotógrafo de alguma coisa. É, sou fotógrafo e fotógrafo. Fotógrafo casamento, fotógrafo nascimento, porque rima, né? Casamento com nascimento. Fotógrafo, tenho fotografado às vezes um pouco de família, os partos, os casamentos. Tenho estudado muito pra quem sabe um dia poder falar que eu faço retrato. Por enquanto eu faço fotos de pessoas. Você tá muito envolvido então com pessoas no final das contas, né? Do início ao fim. Ah, isso. Do início ao fim, isso. Ah, o fim eu não cheguei ainda muito bem, né? Não fiz nenhum enterro, mas chama aí que eu tô indo. Como diz um amigo meu, no fim tudo dá certo. Não deu certo é porque não tá no fim ainda. Isso, é bem isso. Então ninguém deu certo ainda. Não. Mas cara, me fala uma coisa. A gente tá próximo há bastante tempo. A gente se conheceu lá na época as premissas do Foundation Workshop. quem sabe uns dois anos antes até isso, né? É, assim. E a gente já vem conversando há bastante tempo. A amizade foi crescendo. Desde que eu te conheço, você é um cara Nikon na veia, né? E você, de uma época específica, você teve o prazer de estar inserido num tipo de equipamento que era, digamos, o grande desejo de muitos fotógrafos, que era a D750. E eu lembro de muito fotógrafo amigo meu saindo da Canon pra ir pra Nikon de uma maneira pesada e tudo mais. Poxa, é do caralho esse negócio de mudar e fazer acontecer. Só que você também já tinha essa experiência por você já estar inserido nesse mercado. Era uma câmera que trazia potenciais enormes como um ISO sensacional, uma recuperação em baixas luzes lindas, coisas que a Canon ainda não tava muito bem. E de repente, eu te vi saindo de uma famosa full frame, de uma excelente câmera pra ir pras câmeras menores, mirrorless, no caso uma Fuji, no caso de uma SIS Pro 2, que tem uma pegada totalmente diferente de uma DSLR voltada muito por uma coisa mais, digamos, parece uma rangefinder, né? Enfim. Não era um rangefinder, né? Pois é, o conceito é esse, né? E aí, agora fala um pouquinho que eu já falei demais. Me conta, o que foi essa migração? Por quê? O que aconteceu? E o que você achou? E esse negócio de full frame? Enfim, vamos tirar um pouco a dúvida da galera pra gente falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, eu passei de Canon pra Nikon, de Nikon pra Canon, de Canon pra Nikon e de Nikon pra Fuji. Jesus. Eu fui, voltei, fui, voltei. Eu sou bem inquieto nesse sentido. Eu quero estar com o equipamento de melhor possível que eu puder ter naquela época. Ótimo. Vamos dizer, reduzindo a isso. Mas, por que eu passei pra Fuji? São milhares de motivos. O primeiro é porque eu me senti bem fotografando com a Canon. Eu gosto de testar. Eu peguei, testei um pouquinho. Foi com... As primeiras que eu mexi foi com o André Martins e com o Renato de Paula. Excelente. A gente tava na organização do Veiazum. Meados do ano passado. Meia isso, no meio do ano passado, assim. Já tinha mexido um pouco e tal, mas a gente tava isolado lá na ilha. E... Não tinha como comprar. Não tinha como comprar, não tinha nada. Os dois com as câmeras e eu lá com a DF, né, que é uma câmera que eu tenho um carinho enorme. Até hoje eu guardei ela, inclusive. Ótimo. Tava lá com a DF fotografando e aí dali a pouco o clique da minha câmera tava atrapalhando eles com... Fotografando um senhor e eu falei, porra, não é possível. Deixa eu testar isso daí. Aí eu fiquei... A gente ficou lá uns três, quatro dias. Aí no segundo dia eu falei, deixa eu testar uma câmera de vocês aí. Cada um tava com dois corpos. É... Aí testei... Tipo, sei lá, voltei numa quinta-feira. Na segunda já tava com a câmera na mão. Tá parecendo eu. Em Vitória eu vi que sua câmera era uma quinta ou quarta-feira e na segunda eu tava com uma X-Pro2 na mão também. É, mais ou menos isso. A experiência de fotografar com ela é muito gostosa. É inexplicável, não é, cara? É, a experiência é muito gostosa. Tanto ela quanto a X-T2 são câmeras incríveis. Tipo, eu acabei optando pela Pro 2 porque eu gosto do lance do rangefinder de eu não tapar meu rosto com a câmera. Ótimo. Né? Então, é bom porque cria um vínculo maior com o que eu tô fotografando já que eu fotografo pessoas, né? É, o vínculo eu acho, eu sinto um vínculo maior com ela e testei, gostei, é, eu já tinha passado por todos os métodos de fotografar, assim, é, do manual pro automático, pro semi-automático, pro manual de novo e o lance de ver a imagem ali exposta, um live view no olho foi, tipo, talvez a primeira coisa que me convenceu. Sabe? Eu, tipo, porra, eu posso ver o meu mundo exposto no olho, não é aquela coisa com a câmera fora do rosto, que você não tem a mesma pegada e isso, eu falei, é muito legal eu poder trabalhar dessa maneira, porque isso já me libera de pensar um pouco menos na exposição, é um cálculo a menos pra fazer. Sim, sim, dá mais agilidade, né? É, uma agilidade mesmo, assim. Eu confesso que não foi a primeira coisa que me agradou, eu gostei bastante da questão do equipamento em si, por ser discreto, mas eu fui me, ser cativado, depois que eu já tinha comprado a câmera, foi quando eu percebi que eu poderia clicar, ainda utilizando o visual, visor óptico, né? Porque a X-Pro 2 tem dois visores, que é o óptico digital, e ainda eu poder ver um review da imagem em meio segundo direto na ocular, ou seja, eu não precisava tirar a câmera do rosto. Eu já vi o resultado na hora. Eu fotografo sem review, nenhum. Porque eu não preciso, o review é só pra você ver uma exposição, um negócio assim, eu fotografo sem review nenhum, porque eu já vi o que aconteceu ali na minha frente, né? A fotometria já tá pronta, né? Já tá pronto, e óbvio, uma coisa vale a gente falar até didaticamente. A técnica, obviamente, é muito importante, você tem que saber o que você tá fazendo. Eu, a gente tem o controle disso, eu tenho, você tem, as pessoas têm esse controle. Não é tipo, ah, tô vendo live view, então eu não preciso fotometrar. Não, não é isso. Eu tô fotometrando, eu tô entendendo, eu sei perfeitamente o que eu tô fazendo. Só que, ver ao vivo isso, é muito legal, é muito, é muito prático. Mas cara, eu fico pensando a seguinte coisa, se a tecnologia pode nos ajudar, por que que eu vou voltar à parte analógica que vai me trazer menos habilidade pra coisa, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Quanto mais você pode pensar menos em algumas coisas, mais libera você pensar mais em outras. Aí você usou uma palavra legal, uma coisa que eu levo muito didático pros meus alunos é pensa antes de clicar. e o fato de você tá vendo ali a fotometria sendo feita e a coisa acontecendo, isso te dá o pensamento já cada vez mais efetivo e você pode prestar atenção em outras situações que você talvez estaria ligado primeiramente talvez nessa fotometria e deixando de raciocinar no fundo, numa composição e outros fatores que é o que a câmera te permite mais liberdade. No momento, exatamente. Então assim, você tem que dominar muita técnica pra poder abrir um pouco mão dela depois, né? É o exemplo clássico do trocar a marcha do carro, né? Ninguém, depois de dirigir por um tempo, pensa em trocar a marcha. Você simplesmente troca. Exatamente. Nem olha pra marcha, passa pra frente e vamos embora. Isso, é o exemplo clássico. E depois vem, você dirige um carro automático, você não quer voltar mais um carro com marcha. Não, fato. Porque inclusive é mais eficiente do que você pra algumas coisas. Fato. É mais econômico. E me fala uma coisa, essa troca. Você trocou de uma vez, você desfez das suas Nikon de uma hora pra outra, e depois que você trocou, como que foi isso, claro, quais foram as principais dificuldades iniciais que você sentiu, principalmente em relação ao arquivo que ela gera? Ah, olha, eu não senti muitas dificuldades, não foi muito traumático. Eu saí de uma Mark III, para dar 750. e na verdade saí dela para DF e aí eu tinha duas DFs e aí da DF para as duas 750. E a 750 tinha um arquivo, tinha não, tem um arquivo absurdo, incrível, incrível. O arquivo da 750 ainda é muito encantador, assim, quando eu pego, o meu segundo fotógrafo fotografava com uma, até agora há pouco, ele acabou de migrar também. e não foi para a Fuji, ele voltou para a Canon, é uma história louca. Bem louca. Bem louca, é bem louca. A história da 750, ele voltou para a Canon para poder usar as lentes na Sony, que ele está migrando para a Sony. Bem louco. Na verdade, então assim, eu tive contato ainda com o arquivo da 750 até dois casamentos atrás. Então assim, ainda é um arquivo muito bom. A recuperação dele talvez seja levemente meio ponto, um ponto melhor nas sombras do que a Fuji. Mas se eu estou trabalhando com uma fotometria boa, não vou errar tanto isso. Ainda mais que o próprio equipamento te permite trabalhar com a fotometria cada vez mais precisa, né? Então, então esse meio ponto, um ponto ficou irrelevante, né? O alcance dinâmico é praticamente igual. Ótimo. É legal você falar isso, porque eu tenho prova de fala em relação à Mark III, que eu trabalhei com a Mark III, com a Mark II, com a 6D. Então, indo desse nível de equipamento para a X-Pro2, eu percebo um alto nível. Mas da D750 para a X-Pro2, é o que é o mesmo equipar talvez a Mark IV, né? A gente tem uma leve diferença. E você me falando isso já até me surpreende. É, mas é bem leve, assim. Não é nada de absurdo. Esse sensor da Fuji, o X-Trans, é muito incrível. É aquela coisa de que a gente ainda nem chegou no Full Frame versus Crop. É um crop com nitidez de Full Frame e com profundidade de campo de crop. E com textura. Isso. É. Mas assim, a profundidade de campo de crop me interessa e muito. Porque eu não sou um cara que fotografo. Quando eu fotografava a Nikon, nunca fotografei em aberturas, não vou dizer nunca, mas nos últimos anos. Eu não fotografava nunca abaixo de 4. É uma característica minha também. Eu, basicamente, eu gosto dos planos, né? Bem distintos. Então, assim, o crop pra mim é muito bom. Porque ele tira um tanto de profundidade, né? E eu ganho um ponto de luz. Então, assim, é sensacional. É o que você precisava, né? É, pra mim. É o equipamento certo pra mim. Aham. Eu acho que, porra, eu sou um cara dos desfoques. O desfoque é algo realmente vital pra mim. É uma assinatura do meu trabalho trabalhar o desfoque bonito. Talvez não seja o equipamento. Senão, ela caralha pro crop. Exatamente. E é interessante a gente falar desse jeito, porque nos últimos 4, 5, 6 meses teve uma febre também da migração do pessoal pra Fuji. Assim como teve há um tempo atrás pra Nikon. E muita gente migrou e voltou pro equipamento antigo porque não se adaptou. E aí, muita gente vai falar ah, é um equipamento ruim, não serve, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Mas, na verdade, eu tenho o seguinte pensamento, olha se você concorda comigo. Eu acho que quando você vai comprar um carro, você olha pro carro do seu brother, você acha ele lindo e maravilhoso. Mas a primeira coisa que eu faço é sentar a bunda dentro do carro e sentir o carro e acelerar o carro e passar a marcha e ver se por acaso ele me aguenta, se ele consegue subir morros, se ele vai aguentar a Serra de BH, se por acaso eu vou preferir um 4x4 ao invés de um esportivo, se eu vou precisar de um 4x4 ainda mais potente ou não, eu quero um carro veloz. Então, ou seja, cada um tem um perfil de automóvel, cada um tem um perfil de equipamento e eu acho que cada um que for migrar tem que sentir, tem que testar, tem que ver se por acaso a caracterização vai dar tanto de imagem, de textura, de cor, de peso de equipamento, de possibilidade de lente de desfoque e nitidez e ao mesmo passo, não ser o que muita gente acha que é uma evangelização, tipo, ah, você tem que trocar, você tem que trocar, você tem que trocar, né? Ah, longe disso. A parte mais legal da evolução técnica, tecnológica que a gente vive hoje, que a gente virou, a gente teve, a gente viveu nos últimos anos é aquela coisa bem bipolar, né? Ou era Canon ou era Nikon, né? Então, assim, ou você é o cara dos arquivos gigantes, né? E da câmera robusta, né? Ou você é o cara das cores mais bonitas, fáceis, né? Das cores mais fáceis e da câmera mais rápida. Então, a gente tinha ou o que era Canon ou Nikon. E hoje a gente tem Canon com boas câmeras, Nikon com excelentes câmeras, Fuji com excelentes câmeras e Sony com excelentes câmeras. Várias coisas, né? Então, assim, vai ser pra... Hoje a gente tem a possibilidade de comprar com o mesmo valor câmera de qualquer uma dessas marcas. Você vai comprar aquela que é a mais certa pra você. Ponto. Isso é muito bom. Ponto. Todas são muito boas. A sua foto não vai ser melhor nem pior porque você trocou de equipamento. Ponto. Esse é um dos grandes pontos. Mas você me falou uma coisa legal. Robustez. Eu já vi muita gente criticando as mirrorless, seja Fuji, Sony, Olympus ou qualquer coisa, por, digamos, sem inclusive formação de opinião consolidada por prática, mas simplesmente por sentir o equipamento e falar que ela não é um equipamento que aguenta. E aí eu vou te falar a princípio do meu caso e eu queria ouvir você porque eu troquei basicamente meu equipamento inteiro em novembro. Eu migrei das minhas Mark III, 6D e 5D Mark II e comprei duas X-Pro 2 e três lentes. Ah, detalhe, eu mantive meus mesmos set de flash Canon. Desde então eu fiz aproximadamente 18 a 20 casamentos. É isso. O nível de fotografia que eu busquei foi exatamente o mesmo que eu conseguia com o meu equipamento antigo ou melhor. Sim, o mesmo de ficar igual, né? Exato. E o mesmo de característica em termos de procura de foco que eu vejo muita gente reclamando, cara, muito melhor do que a Mark II e a Mark III. E a mesma questão de velocidade de clique e robustez do equipamento, cara, eu sinceramente não consigo entender ainda até que ponto que isso pode ser um problema. Porque, claro, a gente pode ver um equipamento vir a quebrar, a dar problema, eu acho que é comum pelo peso que a gente usa, mas eu não senti falha nele, eu não senti falha de foco, eu não senti falha de clique, eu não senti lag de utilização, ou seja, coisas que se você pegasse, se você pegasse uma câmera mais simples da própria Canon, com uma D5000, não sei o que lá, ou uma, sei lá, uma T3i, 3, T4i, são câmeras que você sente que às vezes em determinados momentos ela falha um pouco, ela erra um pouco, ela tem um lag num clique, e pelo contrário, eu nunca senti isso na Fuji. Nunca, nunca, muito pelo contrário, tô pra te dizer que assim, as Fuji tem um foco muito mais rápido e mais preciso do que qualquer Canon. Concordo. assim, comparando já com a 750, é pau a pau. Ótimo, não tenho experiência com ela, mas é legal tu falar. De assertividade, agora, de focar com pouca luz a Fuji é ainda melhor, em baixíssimas luzes, então assim, eu não posso falar, assim, não posso reclamar um lado o equipamento. Eu posso, eu posso. Quinto muito. Bateria. Bateria, porra, bateria. Mas também, bateria não é assim, não é nada que vá te ferrar com tantas, é só você ter. Concordo. Ponto negativo, Isso, ponto negativo. Mas não é defeito, é característica. Olha tanto de eletrônica que essa câmera tem que outras câmeras não tinham. Bom, legal. Mas é um fato que eu vou pra um casamento que numa Canon com duas câmeras usavam duas baterias, no máximo, duas e meia. Hoje eu gasto sete, oito baterias no casamento. Isso, eu gasto doze, às vezes. Eu tenho quatorze baterias. Pois é, então esse é um custo que as pessoas, inclusive, tem que mensurar, né? Tem que mensurar, bateria não é barata. Ótimo. Mas assim, no início eu falava, puta, né, mano, carregar um caminhão de bateria, um gerador de bateria, né? Mas... E rapidinho, eu me acostumei. Eu me acostumei com a velocidade da câmera de troca de bateria, inclusive. Mas é uma coisa que as pessoas tem que entender. Nunca fiquei na mão com bateria. O que mudou é que agora no meu bolso tem sempre duas baterias, uma ou duas baterias. Bom, o podcast fala de pós-produção, né? Então, vamos falar um pouquinho do arquivo. Eu recebo muito, muito aluno meu questionando, ah, eu não consigo chegar no tom de pele, no tom de cor que eu conseguia com a Canon, com a Nikon, com fulano de tal, com não sei o que lá. Como que eu chego? Eu não vou chegar nunca. Mas a gente tem que entender que é uma outra construção. É um outro sensor. É um outro arquivo. É outro sensor mesmo. A gente está saindo do Bayer para um sensor X-Trans. Exatamente. A distribuição, então, de toda a formatação do arquivo é diferente, né? Então, a interpretação dele é diferente. E se a interpretação é diferente, você vai ter informações que você pode conseguir chegar próximas, mas nunca vai ser idêntico. E é importante a gente saber que a gente tem que aprender a lidar com isso. É, não é idêntico no tom de pele talvez, mas é superior para outros tons. Exato. Mas eu não acho inferior a relação ao tom de pele, você acha? Não, eu não acho. Eu acho, na verdade, que a maior parte das pessoas culpa o equipamento de erros próprios. Ah, eu cheguei no lugar, o tom de pele da minha noiva no salão não está bom. O cara, se ele levantar a cabeça e olhar para cima, ele vai ver que tem pelo menos fontes de cor, luzes de cor de quatro, cinco cores diferentes. porque queima uma lâmpada, o cara vai lá e compra uma lâmpada. Aí tem outras, são lâmpadas de cores diferentes, de marcas diferentes. Que para a câmera sensibiliza bastante, né? Que isso na câmera faz muita diferença. Se ele apagasse todas as luzes e deixasse uma única fonte de uma única cor, resolveria. Então assim, quem usa muito flash e o flash, ele mata a luz ambiente, não pode ter problema de cor, independente do equipamento. porque você está sobrepondo a sua luz que tem uma temperatura X, né? E uma coloração X, porque não só a temperatura, né? Porque a gente tem o azul, o amarelo, o verde e o magenta, né? Ele tem uma temperatura e uma tonalidade única, então ele não pode, ele tem que acertar. Em qualquer programa que ele for processar esse arquivo, vai resolvendo. Em flash, né? É, acho que agora as pessoas reclamam muito da câmera quando o problema são eles mesmos que não sabem ver as cores do próprio ambiente. Tá, e em relação a esse arquivo, Rafa, me fala um pouquinho, porque um outro ponto negativo que eu sinto, inclusive estando muito próximo do pessoal da Adobe, é a questão do peso do arquivo, porque ele não é pesado fisicamente, ele é pesado de leitura. É como se você estivesse pegando um livro de um puta filósofo de 20 páginas e você tem que destrinchar esse livro. E na verdade, a densidade da leitura é muito pesada, né? É diferente de você pegar um livro de 500 páginas de um romance de um autor super simples de se ler. A diferença é essa. Então, quando a gente introduz o arquivo da Fuji dentro de um Lightroom, por exemplo, existe um peso, porque a leitura do arquivo é diferente. Mas hoje, como que você está lidando com essa estrutura? Como é que é o seu fluxo hoje? Bom, o fluxo, pra mim, ele começa não é nem no Lightroom, ele começa no Photomecanic. Ah, ótimo. Você usa o Photomecanic. Eu uso o Photomecanic. Então, o meu fluxo é tendo, vamos dizer, todos os arquivos já organizados no meu HD, que já vem organizados do próprio casamento. Então, vamos dizer assim, o fluxo de arquivo, né? Sai da câmera, o RAW comprimido, porque eu uso o RAW comprimido da Fuji, porque eu não senti também muita diferença dele pro outro, não senti mesmo. De qualidade final e o peso é bem diferente, né? Ele cai pra quase metade, né? O tamanho. Então, assim, sai dali, vai pra um... Eu tenho um Color Space, o DMA2, e... O que é isso? É um HD que você descarrega as fotos nele, que tem o preview e tal. É um HD externo que você descarrega as fotos. Perfeito. Então, ele vai comigo, ele é pequenininho, um pouquinho maior do que um iPhone, entendeu? Ele vai comigo, fica com o meu assistente. Então, eu tirei o cartão da câmera, ela vai pra mão do meu assistente e já descarrega na hora. Então, eu tenho um backup feito na hora e já organizado, porque dentro dele eu consigo organizar as pastas. Na verdade, eu já vou pro evento com as pastas criadas, né? Então, descarrega ali na pasta correta, do jeito certo, na ordem perfeita, vai... Aí eu vou abrir isso. Terminou o casamento, vai pro primeiro backup, então ele sai desse HD. Na verdade, ele não sai, ele rola uma cópia num HD externo, que é o HD que eu vou andar por aí pra trazer pro escritório, né? Que é um HD que ele só vai ser temporário. Desse vai pro terceiro backup. Então, nesse momento, eu tô com três backups do arquivo. Aí sim, abro o fotomecânico e eu começo o meu processo de edição, que é, pra mim, a parte mais importante de todo o trabalho. Até mais importante do que a própria captação, né? A hora que eu tô editando, é o meu... É a hora que o meu trabalho realmente acontece. Processo de curadoria, basicamente. Isso, é o processo de curadoria, ele é a parte mais importante de longe do meu trabalho. Então, eu vou olhar arquivo por arquivo, com uma dica tua, eu tenho usado o joystick do Playstation 4. Gostou, né? incrível, entendeu? Sabe aquela coisa? Eu não sei porque eu não usei antes. As pessoas têm preconceito, cara. Não fala que você tinha, não. Eu tinha esse preconceito. É, óbvio, mas, sei lá, não é possível, isso não vai melhorar tanto assim meu fluxo, que não é esse o gargalo, né? Você sabe quando que eu decidi que eu deveria fazer isso? É quando eu percebi que o joystick, eu olhava pros meus primos, pros amigos meus, pros brothers que passavam horas jogando aquela merda, sentado no sofá, e ergonomicamente o cara, os braços estavam muito bem posicionados, a mão tava o tempo inteiro, os controles sempre a mão. Eu falei, cara, se existe essa possibilidade de trazer isso pra minha fotografia e eu ter um pouco mais de leveza, flexibilidade, agilidade, de conforto. O que você trabalhou, né? Tipo, algum designer lá japonês da Sony falou, vamos fazer com que esse controle seja muito gostoso de ficar na mão. Tipo isso. Então, assim, que é melhor do que um teclado, né? Se a gente for pensar, o joystick, ele, eu sou designer de profissão anterior, né? Eu sou fotógrafo hoje, mas eu sou formado em design. Vamos pensar na evolução do design das coisas. A máquina de escrever foi a primeira vez que o teclado foi introduzido pras pessoas, pras pessoas, né? Pra uma. Então, ele foi incrível como eles dispuseram, né? As teclas e tal. E ela teve a primeira grande revolução quando saiu da ordem alfabética pro que a gente chama de QWERTY. Que é o P-W-E-R-T-Y, né? Que é essa forma de se digitar. E o cara é um gênio que inventou essa ordem. Puta mesmo. Sim, porque ele mudou a forma das pessoas digitarem. que é incrível. E aí, desde então, não teve grandes mudanças no design de um teclado. A posição das letras. Tentaram, numa época, fazer um teclado que era quebrado no meio, que era pra ficar mais tortinho. Não sei se você lembra. Que ergonômico da Microsoft, eu lembro disso. Isso. E aí, né? Bom, fizeram pra cá, pra lá, mudaram a altura das teclas, é mais macio, é menos barulhento. Aí colocaram o CTRL, o Command, o CAPS e o ESC. Mas se você for olhar, o design do teclado é o mesmo, desde a maneira de escrever. Exatamente. Agora vamos olhar o design do joystick. Bom, o primeiro joystick era um... Uma manete com um pino no meio. Um manete com um único botão. Aí eles falaram, porra, isso aqui não tá bom. Vamos tirar esse manivelo aqui pra colocar um direcional. Você viu o que eles lançaram? Relançaram o Atari com controle sem fio agora? Não vi. Sensacional, velho. É, mas é... Mas é aquele gostinho, né? De infância, né? Isso, exatamente. E aí, bom, aquilo trocou pra direcionais, os direcionais viraram esse dual chique, sei lá, assim, o analógico que virou... Agora você pode ir pra qualquer lado e é muito mais macio, o dedão vai bem e... Aí o controle foi ganhando, aí o controle do Playstation 1 até o Playstation 1 até o 3 ele era muito parecido, aí eles trocaram agora o design pro completo, não pro completo, ele lembra muito, mas pro completo pro Playstation 4. Olha quantos anos, ou quantas mudanças os joysticks tiveram de design desde então. Economicamente sempre melhorou. Sempre melhorou. É um negócio que é gostoso de ficar na mão. Ele tem o peso ideal, é tudo ideal, sabe? É feito pra isso. Então não tem por que a gente não usar, né? Pra mim mudou muito. Uma das coisas que mais mudou o meu fluxo nos últimos anos, com certeza, foi a entrada do joystick. Pô, feliz de saber disso. E aí depois que você faz a curadoria com o joystick, você manda esse material pro Lightroom. Isso, e aí eu vou importar pro Lightroom já renomeado, já na ordem correta. Você renomeia ele no fotomecânico? Eu cinco, renomeio, coloco na ordem, eu faço tudo no fotomecânico. Daí sim, eu vou pegar e importar esse arquivo pro Lightroom. E você importa esse arquivo como? Quais são as configurações que você usa pra galera entender? Eu importo ele só com um sharp. Não, eu falo assim, lá na tela de importação, você importa um pra um, visualização inteligente, você faz alguma coisa desse tipo? Tá, beleza. Eu vou, enfim, antes eu só importava ele sem smart preview, que é visualização inteligente, sem um pra um, sem nada. Só lá no mínimo, com passada de um preset de sharp já. Tá. Né? Pra já igualar tudo, porque como eu trabalho com câmeras diferentes, né? Já queria deixar tudo, não me preocupar com isso lá na frente. Certo. O que mudou quando eu migrei pra Fuji, é que eu tive obrigatoriamente que começar a usar o smart preview. Por quê? Porque sim, fica muito lento de passar pra próxima foto, próxima foto, próxima foto, sem... O arquivo é pesado, igual a gente tava falando, né? Isso. Então assim, fica lento. Mas a parte que pra mim é interessante, nesse sentido assim, de que eu não senti tanto essa lentidão e essa coisa toda, não... Porque muita gente falou, puta, mas eu dobrou o meu tempo de tratamento, né? O tempo de laxo. É porque eu importo pouca foto também. Tá, mas aí eu já vou no outro segmento. Eu não uso fotomecânica, salvo quando eu fotografo rali. Porque quando eu fotografo rali, eu não tenho tempo de criar um catálogo e esperar a renderização. E eu tô com um catálogo aberto aqui, feito no meados desse mês, com 7.500 e poucas fotos. Todas as fotos passam fluidamente, assim como no fotomecânico. Porém, eu tive um trabalho, que na verdade o trabalho é do computador, eu deixei ele uma madrugada trabalhando. Você entende? Então... Ele teve que renderizar esse arquivo, porque o fotomecânico precisa. Exatamente. Então assim... Ele faz de forma diferente, né? São trabalhos diferentes. Isso. Agora, quando eu coloco o meu arquivo pra importar, eu simplesmente deixo o meu computador trabalhando pra ele. Eu não vou fazer mais nada, nem sequer entrar na internet. Então, normalmente eu gosto de fazer isso quando? Eu faço backup assim que eu chego de um evento. É raro quando eu faço na manhã seguinte. Então muita gente vai dizer, pô, vai dormir, amanhã você faz com calma, mas eu gosto de dormir sabendo que eu tenho uma tranquilidade disso. E aí eu acordo, na verdade antes de dormir, eu deixo o meu catálogo sendo renderizado, com a visualização máxima de um pra um. Muita gente, pô, Riba, você dá zoom pra ver detalhe? Não, mas o fato de eu criar uma visualização maior me permite já ter mais informações do arquivo e isso torna ele um pouco mais rápido na seleção. E no tratamento, eu usando a visualização inteligente torna-se o processo muito mais rápido. Então, é importante também diferenciar, Rafa, porque a visualização um pra um torna a edição dentro da biblioteca mais ágil. Claro. A visualização inteligente torna o tratamento dentro da revelação mais rápida. São duas coisas distintas, saca? Sim. Eu crio os dois. Eu crio tanto um pra um quanto o Smart Free Film. Perfeito. Então, assim, você tem uma união dos dois mundos. E mesmo eu importando sete mil e tantas fotos, claro, vai demorar algumas horas pra fazer isso, mas nada que uma madrugada sem eu trabalhando e meu computador trabalhando por mim não vai suprir esse problema. Então, nesse sentido, eu utilizo desse potencial e eu, sinceramente, eu ainda não senti nenhum tipo de perda de performance em relação aos arquivos Canon e Nikon do que trabalhando dessa maneira como eu tô fazendo hoje mesmo com arquivos da Fuji. É, até porque ele já tá renderizado, ele já tá resolvido. A parte difícil o computador fez naquela madrugada, né? Exatamente. E olha, cara, que apesar do meu computador ser bom, é um computador de 2011. Então, assim, é um MacBook Air que muita gente não dá muita coisa pra ele. Eu trabalho... É um puta computador. Pra mim, é um dos melhores computadores que a Apple já fez. Infelizmente, ele tirou do mercado agora. Mas é um i7 com 8 GB de RAM e 500 GB de SSD. Então, assim, é o que tem de melhor em termos de processamento, mas é um processador relativamente antigo, de 2011. A gente já tem muitos computadores melhores pela frente pra ir, né? Mas ele tem três mundos importantes, que é um excelente processador, um bom... Não vou falar o melhor dos mundos em memória RAM, mas ele tem um bom pack de memória RAM, que são 8 GB, e um excelente jogo de SSD. Ou seja, ele é todo SSD. Então, eu não tenho lag nenhum nem todo esse processo e isso me facilita muito no processo. Muito no processo. Você tá trabalhando com que tipo de equipamento hoje? Eu tenho um MacBook Pro 2013. 13 ou 14? Não vou lembrar agora. Mas ele tá nessa configuração bem parecida. É i7, ele tem 8 GB de RAM. Eu posso até olhar aqui pra poder falar certinho, né? Mas é uma configuração muito parecida com isso. Não tem também SSD. Cadê aqui, ó? Ele é, ó, Elite 2013. Isso aí mesmo. Então, ele tem um processador i7 com 16 GB de RAM. Ótimo. Ainda melhor do que esse aqui. Ah, e também é um SSD de 500. Tratamento, Rafa. Já que você faz todo o processo de edição no fotomecânico. Muitas pessoas hoje me procuram muito pra buscar um tal estilo. A gente já tá indo conversando nos projetos que a gente precisa colocar em andamento, né? A gente achar um estilo, buscar uma ajuda. Então, hoje eu tenho um trabalho muito forte durante as minhas consultorias que é a maneira de encontrar e ajudar essas pessoas a reproduzir o estilo. É diferente de encontrar o próprio estilo. Na minha visão hoje, quem quer encontrar o próprio estilo precisa primeiro se conhecer. Vai procurar uma psicóloga, entender quem é você, saber pra onde você vai, o que você quer dar vida, o que você vai fazer. Qual que é o seu estilo visual? Porque a pessoa, quando é pesada, psicologicamente, ela retrata isso na sua imagem. E muitas vezes, as pessoas estão tentando ah, vou fazer aquela imagem lavada, meio fosca, meio clara, mas, na verdade, você não é aquilo, né? E você nunca vai se conhecer quando você quer reproduzir algo que você não é. Mas, uma vez que a pessoa se conhece, eu tenho, então, a possibilidade de entender o que ela quer e reproduzir isso em textura, em cor, em elementos visuais no tratamento. Mas, e o seu tratamento? O que que hoje você define ele? Que tipo de que é? Outro dia, eu tava conversando, fazendo uma live com os Vanassi, e ele falando assim, vamos lá, Ribas, vamos, então, fazer o tratamento da calça khaki, que é um tratamento que muitos dos fotógrafos que usam um tratamento mais vintage e tudo mais, faria, que é uma textura mais fosca, um grão, né? Uma pele um pouco mais alaranjada, que virou uma certa tendência entre vários fotógrafos, né? E você, me fala um pouquinho quem é você nesse seu tratamento junto ao que você tá fazendo. Eu passei por várias fases, nesse sentido, de cores e tudo mais. Bom, a minha opinião, de forma bem geral, uma das coisas que eu, talvez a segunda coisa que mais me pegou na Fuji, foi quando eu fui lá naquela última barra no perfil de cor e coloquei no Astia. Sabe? O que é o Astia, cara? Muita gente não faz o menor daquilo. É um filme da Fuji, que tem um contraste próprio e tonalidades legais e uma saturação um pouquinho maior do que um normal, que o pessoal usava na época, né? Você pegou a época de filme, Rafa? Peguei pouco. Não posso dizer que eu trabalhei que eu trabalhei assim com filme. Eu sou um fotógrafo digital, cara. É, não trabalhei. Eu fotografei e fotografo ainda um pouco com filme, mas bem pouco pelo tesão da coisa. Mas quando eu fotografo com filme, eu fotografo em PB pra eu mesmo poder revelar. Entendi. Então assim, eu também não tô acostumado, não posso falar muito das cores, dos filmes coloridos. Não tive tanto contato assim pra eu poder falar. Mas eu sei que, por exemplo, de que os filmes mais usados pelas pessoas, não profissionais, aqueles Kodaks todos, o Provia, enfim, vários desses filmes. O Astia é um filme que me interessou, me interessava, eu já achava legal, porque ele tem uma leve saturação, um pouquinho maior do que o normal, e ele tem um contraste dele. Fica nativo. Eu já gosto do Classic Chrome. Sim. Então quando eu abri esse arquivo lá a primeira vez, vendo um arquivo do André e do Renato, e eles falaram, não, você vem aqui, você põe em Astia, eu falei, porra, mas tá quase pronto. É tipo isso, né? É tipo, pô, mas eu quero isso aqui pra mim, porque isso aqui vai melhorar muito o meu fluxo. E eu tô gostando dessas cores, eu gosto dessas cores, e dessa textura de contraste que ele traz. E aí eu falei, puta não, eu quero testar melhor isso. Então eu passei por um período onde eu fui tateando esses novos arquivos para saber onde eu queria chegar. Porque também tem uma outra característica que é minha e que eu ainda não consegui melhorar ou me desvencilhar dela. Cada casamento pra mim tem uma tonalidade diferente. Pra mim a cor ela é um elemento narrativo importante. Pô, você falou uma coisa legal, hein? Você não repete então essa filosofia pra todo o seu material? Não é, então eu não tenho um preset único que eu vou lá, clac, preset Rafael e ele vai igual pra todos os... Deixa eu só voltar a um passo na sua raciocínio tudo aí, que você falou bastante do Asha, eu falei do Classic Chrome, mas isso eram filmes fotográficos, filmes famosos, que quando a Fuji introduziu os equipamentos digitais, assim como o Picture Style da Canon, eu não lembro como é que chama da Nikon exatamente, você tinha como então simular um aumento de textura de grão, um aumento de saturação de nitidez, de contraste, enfim, de redução de ruído, e a Fuji criou esses perfis internos, que você pode imediatamente na hora que você vai clicar, aplicar essa simulação do filme diretamente na câmera, e imediatamente também dentro do Lightroom, ele traz dentro da calibração de câmera no menu direito lá embaixo a mesma simulação que vem no equipamento fotográfico, estou certo? Exatamente. E isso é uma coisa muito legal também, porque quando eu estou vendo o meu live view lá, que a gente falou lá atrás, na minha câmera, eu já estou vendo com filme também, então eu já estou muito próximo do que eu estou imaginando para o arquivo final, né? Isso é muito legal também. Perfeito. E agora, você tem utilizado os arquivos JPEG da Fuji? Não. Puro preconceito. Puro preconceito, né? Cara, olha só, eu tenho feito alguns testes, porque as minhas câmeras, elas estão configuradas para fotografar em RAW, comprimido, assim como você. No segundo slot, ela faz backup em JPEG, então eu coloco um puta cartão no slot 2, aonde eu consigo, então, fazer o backup de todas as imagens, e basicamente o meu casamento inteiro fica dentro do único JPEG, do único cartão, e eu vou trocando só os arquivos em RAW. Sim, é o mesmo processo que o meu. Ótimo. E aí, o que eu tenho feito como teste? Eu estou ainda avaliando. Eu percebo que como o arquivo sai muito, muito preparado da câmera, e a fotometria a gente já percebe ela direto no LCD, e depende da gente apenas uma boa composição, eu percebo que 70, 60% do material que vai ser escolhido e que vai ser entregue para a noiva, ele já vem, digamos assim, 90% pronto nesses arquivos. Sim. E aí, eu estou fazendo uns testes da seguinte maneira, eu estou fazendo a minha edição, a minha seleção, a minha triagem, a curadoria, com o JPEG, e eu estou aos poucos adaptando e testando alguns fluxos novos, aonde eu escolho as minhas imagens e aquelas que eu percebo que por acaso eu preciso de uma recuperação de iluminação, seja para mais ou para menos, um tratamento de equilíbrio de branco mais preciso, porque um JPEG é mais deficiente nisso, enfim, toda aquela característica que eu percebo que o RAW vai ser mais eficiente, eu faço uma marcação nela e eu resgato o RAW apenas e importo só aquele RAW. Então, assim, tem me trazido uma produtividade enorme, porque o volume de arquivos que eu tenho realmente pós-produzido com mais intensidade é muito pequeno. Muito menor, né? Muito menor. E outra, o volume de imagens que eu tenho cada vez mais entregue, já pré-processado pela câmera, nesses primeiros testes foi gigantesco. Então, assim, o arquivo já vem com uma nitidez mais absurda, absurda, que é assim, a gente não falou disso, né? Mas o... Às vezes é até demais. É até demais, mas a gente não falou disso, mas o fato dela ser mirrorless, ela também não tem o filtro low pass, né? E isso proporciona com que o arquivo tenha ainda mais potencial de nitidez interna e ele já sai com uma caracterização assim, gigantesca e, cara, eu estou muito feliz com isso, porque eu tenho aumentado ainda mais a possibilidade de tratar os arquivos de uma outra maneira e ele enxergando de uma outra maneira. Sim, e de aumentar a tua produtividade, que é o gargalo da maior parte dos fotógrafos. Exatamente. Cara, me fala um pouquinho mais pra gente ir aos poucos fechando esse papo todo. Bom, eu falei do lance da tonalidade e tal, cada casamento eu vou dar um tonzinho, alguma coisinha, pra que ele tenha mais a característica dele. Então, eu tenho um preset base que vai me dar características básicas do que eu gosto já e vai me adiantar um pouco do meu fluxo. Por exemplo, uma recuperaçãozinha do highlight ali, já abrindo um pouquinho do shadows pra dar um, não, mais detalhes na imagem. Isso eu já ponho de padrão em tudo nesse meu preset. Já passando pelas cores certas, já deixando tudo bonitinho com a minha curva lá que eu esqueci o nome, curva lá certinha, feita pra isso e aí sim eu começo a aplicar uma tonalidade diferente e eu vou sincronizar ela pra todos os arquivos. Como eu fotografo com Fuji, com a minha equipe, tem Canon, Nikon, no Nikon não tem mais, tem Canon, Fuji e Canon, são tudo Canon e Fuji, mas são modelos diferentes, eu separo já na hora de fazer os SYNX o que é Canon e o que é Fuji porque eu tenho um preset base idêntico pra Canon e pra Fuji, pra equalizar o deles com o meu. Você já entendeu a diferenciação de cor de uma câmera pra outra de iluminação e de acordo com o seu clique da sua equipe você já sabe da diferença que vai dar então você criou um preset que equaliza isso, né? Que equaliza isso, então quando eu passo depois em tudo eu já passo com esse arquivo equalizado. Isso é importante só a gente frisar, Rafa, foi mal de cortar, mas porque grande parte das pessoas hoje que clicam com dois equipamentos ou que tem mais de uma pessoa na mesma equipe se perdem. Poxa, como é que eu faço pra equalizar? Inclusive, às vezes, tem pessoas que tem duas câmeras idênticas que tem tons diferentes. Então, o ideal é entender essa diferença, colocar um arquivo do lado do outro, perceber que um puxa pro vermelho e outro pro verde, então vai lá e tenta ajustar, digamos, finamente naquele tratamento daquela imagem sem exageros, porque o exagero vai prejudicar outros arquivos, ver o ponto fino de ajuste pra chegar naquele detalhe e salvar isso como uma pré-definição de ajuste. Muitas pessoas até, eu não sei se você faz isso, mas é uma dica, talvez vai ficar um pouco confuso aqui no áudio, mas é importante as pessoas entenderem. Se eu pego um arquivo da Fuji ou da Nikon, vamos pegar o arquivo da Nikon, eu quero equalizar ele ao da Fuji e eu vou desde o menu básico, trabalhando com básico, curva de tons, tonalização dividida, HSL, até chegar na calibração de câmera. Vou mexer naquilo que for necessário. Cheguei, equalizei, consegui entender quais são as diferenciações do arquivo pro outro. Se você segurar a tecla Alt ou Option do seu teclado, do lado direito aonde fica redefinir, vai transformar em definir padrão. E é interessante que ele vai identificar quando você clicar em definir padrão qual que é a câmera que aquele arquivo é. E uma vez que ele identificar, essa aqui é uma D750, quando você define e dá um ok, todas as próximas D750 que você importar imagens, elas vão automaticamente seguir aquele mesmo padrão de tratamento que você definiu ali. Nossa, essa é uma puta dica, eu não sabia. Pois é. Eu não sabia. Já aplica isso depois e você vai ver como é que te ajuda. Vou aplicar isso já no próximo... Inclusive, se você pesquisar dentro das preferências do Lightroom, tem como você setar isso pra, se você quiser especificamente aquela câmera, tem como você definir nas preferências que você quer só pra aquele serial. Porque às vezes uma D750 tem uma variação e a outra não tem. Então, se você quer só pra aquela serial fazer. E se você quiser ser mais específico pra um ISO específico, vamos supor que você quer sempre pra um ISO alto já aplicar uma correção de ruído, por exemplo, aí tem como fazer também. Nossa, puta dica. Eu não sabia. Eu fazia da forma... Analógica. Isso, eu ia lá, ia lá nos metadados, selecionava a câmera e cincava as coisas dentro dela. É, o que funciona muito bem também. Funciona, mas são 10 cliques a mais, pelo menos. Economizando clique, né? Não, mas é de clique em clique que você economiza que você ganha tempo. Pois é. Uma outra dica que você me deu que eu coloquei em prática não faz muito tempo é o lance de trabalhar os arquivos, isso tem melhorado muito o meu fluxo, é trabalhar os arquivos, partes deles por vez. Então, no sentido de que eu tô mexendo só em exposição e contraste. Uhum. Eu passo tudo exposição e contraste. Depois eu passo tudo lá no HSL. Aí depois eu passo tudo não sei o que lá. Depois eu passo tudo no crop. Então, assim, é muito bom porque quando eu chego na segunda, na terceira vez que eu tô vendo esse arquivo já editado e resolvido, eu já conheço muito bem essa foto. Uhum. Então, eu consigo resolver ela muito mais rápido. É, o princípio disso é a mesma da montagem de carros, né? Antigamente você pegava 25 pessoas pra montar um carro e essas 25 pessoas ficavam por conta desse um carro durante, sei lá, uma semana. E aí eles perceberam que um cara coloca vidro espetacularmente, o outro cara coloca roda de uma maneira sensacional. Então, os caras especializaram cada um e o cara que vai colocar a roda passou um dia inteiro igual o Charlie Chaplin colocando pneu, 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 roda, 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 volante, 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 painel, painel, painel. Só que ao invés do cara produzir um carro, ele produz 50 num dia, né? E aí, se você for raciocinar, ele tá focado e especializado. Na nossa fotografia, qual que era o meu princípio nisso? Se você começar a pensar em trabalhar luz e cor em todas as suas fotos, você tá cada vez mais especializando naquilo. E principalmente quando você trabalha com controle, o controle te impossibilita de certa forma você pegar um mouse pra fazer um corte, pra fazer um pincel, pra fazer um filtro graduado, porque você vai perder tempo tirando o controle da mão pra verificar aquilo. Então, se você finalizar toda a estrutura de luz e cor, depois você deixa o controle de lado e aquelas imagens que você identificou que precisam de um ajuste especial, marca ela com algum tipo de atributo e quando você precisar voltar, você vai ver aquela foto de novo e vai ajustar só pra aquela necessidade. Ou passa por todas de novo e se você passou na segunda vez que você viu e tem ainda alguma coisa pra fazer, você refaz. É, uma também. Só marcar, é bom, né? É bom que você tem mais controle do material, porque isso tudo melhora o processo todo, né? O lance do Fordismo é incrível. E aí, assim, eu vou largar o controle pra usar uma tabletezinha, né? A mesa digitalizadora, né? Porque também é muito mais preciso fazer com com um lápis do que com um mouse, né? Eu escutei uma vez de um professor, ele se chama Alex Vilegas. Amigão meu, conhecer. O Vilega, gente boa demais. E aí, uma vez, perguntaram pra ele em aula, por que ele usava o tablet e não o mouse? Porque o mouse pode ser muito preciso também. E a resposta, assim, tipo, com o que é melhor de pintar? Com um pincel ou com um sabonete? Eu uso uma coisa parecida. Eu falo, assim, que a brocha está pro mouse assim como o pincel está pra caneta. Sim. Eu acho que é tão incrível porque é realmente um sabonete, né? É, mais ou menos isso. Isso me marcou. E me fala uma coisa, cara, você tem um projeto muito massa, dois caras que eu tenho um carinho enorme que é o Renato de Paula e o Martins, que você já mencionou, eles que foram pessoas que te introduziram a parte da Fuji aí. E o que que significa esse Veias aí? Muita gente me pergunta, mas às vezes é legal um dos mentores que estão ali pra falar melhor a respeito. É, bom, o Veias é de longe o meu projeto mais, como eu posso dizer assim, que eu dei um carinho maior e audacioso ao mesmo tempo, sabe? Acho que talvez esse é o meu projeto mais audacioso de todos. eu divido ele com esses dois brothers mesmo, assim, quando eu falo brother, porque é irmão mesmo. São pessoas que fazem parte da minha vida fora do, da fotografia. É um workshop de fotografia documental, né? É, mas ele não é um workshop no sentido de que a gente dá só aulas, a pessoa vai lá e põe a mão na massa. Ele é basicamente um workshop de críticas. a gente dá ideias, dá algumas aulas, mostra muita referência de muita gente muito melhor que a gente pra dar ideias pra eles e designa cada uma dessas pessoas pra uma missão onde ela vai fotografar o próximo rolo agora. A gente tá, tipo, nas portinhas dele. É dia 25 agora. Onde vai ser? Vai ser a Aparecida do Norte, que é a capital religiosa do país, o que é muito louco porque é a maior basílica católica do mundo depois do Vaticano. Uau, sabia disso. É bizarro, assim, de ser parado pra pensar, é enorme o potencial de Aparecida. E o Vaticano apita muita coisa lá dentro e a gente conseguiu uma autorização única. Nunca antes ninguém conseguiu essa autorização. A gente pode fotografar o que a gente quiser autorizado pela própria Igreja Católica, tipo, brasileira, qualquer coisa. Então a gente tem full, tipo, o acesso full, assim, a tudo que é relacionado à Igreja. As instituições que eles tomam conta, os lugares que eles ajudam, os próprios funcionários, os seminários, tudo, 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 tudo. Cara, que foda, hein? A gente demorou um tempo pra conseguir essas autorizações. Não, e legal que o último foi, você tinha falado mencionado a Ilha Deserta, que foi onde você conheceu a primeira câmera, né, a Fuji, mas foi o primeiro, o primeiro, Veias foi lá, né? Foi lá. Foi numa ilha no Rio de Janeiro? Está negra, isso. Não tinha estrutura nenhuma, né, era zero estrutura. E agora vocês já estão em outro lugar? Foi uma mega estrutura, a gente tem, tipo, os natos opostos, um não tem nada a ver com o outro. Por exemplo, a gente vai ficar hospedado, todos nós, os alunos e os mentores e a equipe, todo mundo, no mesmo hotel onde o Papa fica quando ele vem ao Brasil. o poder cultural que esse workshop tem também é gigantesco, né? Sim, é basicamente isso, a gente mais pega é nisso, a gente já está negociando três para um lugar, assim, depois de conto em off, é incrível, incrível, o quatro já está quase fechado também o lugar, a gente terminou durante essa semana sensacional, então assim, a ideia é que sempre é um workshop itinerante e ele é sempre diferente. Quero ir nos próximos, velho. Com histórias de vivências diferentes. Quero ir nos próximos demais. Então assim, ele é uma ideia, vamos dizer assim, ele é inspirado no Foundation, que a gente já falou nele hoje, que também é um workshop de fotografia, documental e tal, de fotojornalismo eles falam, na verdade, né? Cada aluno tem uma sua missão, fotografa durante o dia, é criticado à noite, fotografa no dia seguinte, é criticado, fotografa de novo, é criticado, e aí sim, a gente vai editar, vai fazer toda a curadoria, eu e o Renato, os alunos podem participar, né? Na quinta-feira, ele começa no domingo, né? Na quinta-feira, a gente edita, faz essa curadoria toda, imprime, encaderna e entrega o álbum pra pessoa. Caraca, a galera já sai com, tipo, todo o material produzido. Isso, no Foundation todo mundo sai com seu slideshow, né? Aham. No Veias, todo mundo sai com seu álbum. Cara, que absurdo, que ideia do caralho. Que doido. Eu quero ir nos próximos, com certeza. Pode vir. Fato, fato. E você sai com o teu álbum pronto na mão, e aí eu preciso pedir uma licença, fazer um agradecimento especial pro Fernando Paz, que é o dono da Premiere. Oh, sensacional. que é a minha encadenadora, que é a minha encadenadora, onde eu faço os meus álbuns, né? Inclusive tem uma linha minha na Premiere, que eu desenvolvi com eles, e o Fernando leva toda uma estrutura e uma equipe pra dar conta de fazer esses álbuns na hora. Então, assim, os álbuns, eles começam a ser impressos, tipo, três e meia da tarde, oito e meia, nove horas da noite, tem trinta álbuns prontos. Peraí, eles levam a equipe dele pra lá? Eles levam, não é uma equipe muito grande, são três pessoas. Imprime, os álbuns já vão encadenados, na verdade, né? E eles colam as fotos da forma correta, perfeita, né? Uma foto muito bem impressa, ele leva as impressoras pra isso. Então, imprime e encadena, Vai colocar, cola as fotos todas nesses trinta álbuns, e o aluno fica com um álbum pra ele, e na sexta-feira de manhã ele tem a oportunidade de ir lá na missão dele e entregar uma cópia desse álbum pra pessoa que foi fotografada. Caraca, que foda, velho. Então, em Ponta Negra a gente entregou o álbum pra, por exemplo, pra escola, a gente tinha três alunos que tinham missões sobre a cidade. Então, eles entregaram esses álbuns pra escola, é um álbum pra mostrar pras crianças coisas da própria comunidade, né? Eram lições pras crianças, é, álbuns pra famílias, a gente teve gente que nunca tinha visto uma foto impressa dele na vida, sabe? Recebendo um álbum, gente que nunca tinha folheado um livro. É o que eu falo, né? A experiência cultural que você tem numa situação dessa é absurda, cara. É absurdo. Então, assim, a mesma coisa vai acontecer agora. A gente tem várias missões legais e as pessoas vão entregar álbuns pra essas pessoas. Onde que a galera tem possibilidade de saber mais? Já fechou a turma? Não fechou a turma, a gente tem, eu acho que a gente tem uma vaga, né? Não vou ter certeza, mas pode entrar e vai, assim que a gente fechar essa turma, a gente lança a próxima. Então, já pode entrar direto no veias.com.br. Show. Conseguiu o domíniozinho fácil, hein? É, o nome foi, quando a gente tinha o nome Veias na cabeça, quando a gente viu que o domínio tava disponível, a gente falou, não é esse. Foi o processo criativo inverso, né? Quase. A gente tinha dois, três nomes na cabeça. E o veias era o que a gente mais gostava. Quando a gente entrou veias.com.br, veias.com e tava disponível, a gente falou, puta, é isso. Já era. Pô, eu tenho mó carinho por esse projeto que eu já ouvi falar muito dele. Quase que a gente fez um projeto junto, né? Mas a gente teve alguns empecilhos aí, mas vai dar certo no futuro. Vai acontecer, ainda vai rolar. Vida a longa vez. É isso aí. Ô, Rafa, queria te agradecer, velho, seu tempo, sua atenção. Eu te liguei uns dez minutos antes, você tava editando, me dá um tempinho que a gente vai começar. A gente sabe o tanto que a correria de todo mundo hoje tá grande, e a gente parar essa uma hora aí pra bater um papo descontraído e trazer informação pra galera. É, putz, sem palavras, velho. Você tá no coração aí, viu? Imagina, velho, você que tá no meu. Show de bola. Deixa seu site. Boa parte do meu fluxo eu devo a você. Então, assim, no mínimo, eu tinha que parar cinco horas, não uma. Show, obrigado por saber disso. Deixa seu site pra galera conhecer seu trabalho, como é que é aí, como é que a galera te acha? Bom, meu site, você entra no Google, escreve Rafael Kareliski, porque Kareliski não é fácil de escrever. E escreve de qualquer jeito lá que ele te acha, né? Isso, escreve lá de qualquer jeito que ele te acha. risco. Mas é rafaelkareliski.com.br, o Instagram é rkareliski. Show de bola. Então, que é pra facilitar as pessoas. É, o nome é pra facilitar mesmo, realmente. Isso, mas depois que você aprende a escrever uma vez, não esquece mais. Exatamente. Mas, assim, obrigado pela oportunidade, eu acho que é um assunto que a gente podia falar há muito mais tempo, mas só a dica dos perfis e as dicas do processamento fordista da coisa e quebrar mitos, né? Porque a Fuji ou a Sony ou a Canon não vão fazer essa fotografia melhor. A gente falou isso, eu faço questão de frisar. O que muda é a gente. Exatamente. É a forma com que a gente trabalha esses arquivos e trabalha a captação. Então, assim, minha dica pra quem tá escutando, compra a câmera que faz aquilo que você precisa. Não a câmera que tá na moda. Eu tenho uma Nikon DF ainda, eu viajei, eu levei ela comigo porque eu tenho um carinho enorme pela câmera. Tenho um sentimento especial por ela, né, Rafa? Eu tenho um sentimento muito especial por ela. Além de ter sido um troféu, né, de que eu ganhei ela num concurso no Ed Invest, tem até no papo de fotógrafo tem a vez que eu falei sobre isso. Então, além de ter esse sentimento especial, um carinho quando ela veio parar na minha mão, eu gosto muito do arquivo, gosto muito dela, gosto muito da experiência de fotografar com ela. Eu só realmente não trabalho mais com a DF porque é uma câmera que saiu de linha e ela é um franksteinzinho, então ela tem peças emprestadas de várias câmeras diferentes. Então, a manutenção dela é meio chata nesse sentido. Só por isso eu não mantive ela porque mesmo quando eu troquei dela pra 750, a 750 tinha um arquivo melhor, tem um arquivo melhor, mas a experiência da ADF ainda mais legal. Então, assim, acho que as pessoas tem que parar com esse imediatismo de trocar de câmera por qualquer coisa. Equipamento TIT é uma doença grave e pega, né? Todo mundo já passou por essa fase. Todo mundo já passou. Não, eu esses dias tava vendo o lançamento da Alpha 9 e fiquei, caralho, que câmera é essa? Absurda, né? Absurda? Eu falei, mas não, eu não preciso disso. Tipo isso. Eu parei de olhar porque senão eu ia fazer bobagem. Show. Mas obrigado você pelo papo. Imagina, velho, obrigado mesmo. Obrigado por abrir esse espaço pra falar de pós-produção, né? Que eu acho que fazia muita falta, né? Além de falar sobre conceitos e ideias, é muito bom ter um cara que entende tanto do assunto com um podcast falando sobre o assunto. Foda, velho. Obrigado, obrigado pelas suas palavras aí. E é isso, galera. A gente finaliza o nosso terceiro episódio aí com o Papa aí da fotografia em São Paulo, no Brasil. Rafa Karelis, que grande brother. Obrigado mais uma vez. E, gente, eu queria agradecer a todo mundo que tá aí ouvindo. Obrigado mais uma vez por estar acompanhando. Compartilha pra gente todo esse processo aí. Já que o Rafa deixou um jabazinho aí dele, eu vou deixar o meu. Eu tô com o meu workshop de Lightroom Profissional que vai acontecer nos dias 10, 11 de julho em BH. Há muito tempo que eu não fazia meu workshop aqui na minha terra natal. Muita gente me pediu. Ontem eu lancei, já foram sete vagas preenchidas e, se não me engano, não dura até semana que vem. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, henriqueribas.com e tem outras cidades lá já marcadas. Se quiserem ir em outro lugar, só me chamar. Queria agradecer também a Pixize, que se vocês entrarem dentro do meu site, vocês vão ver que eles desenvolveram o meu site inteiro. É uma empresa sensacional e eu tenho um código de cupom específico de desconto pra vocês. Quem quiser cadastrar e testar isso, é 50% de desconto na adesão. Então, você basicamente vai pagar só metade do que você deveria pra aderir ao plano. E a minha encadenadora de coração, que é a Evidência Encadenadora, que tem um código especial de desconto pra todo mundo, que eu vou deixar tudo isso na descrição. Tá bom, galera? Vamos até a próxima. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.